Fala galera, eu sou o Moa, bora lá para o nosso resumo da rodada, o episódio do Rebodunk, que a gente fala tudo o que aconteceu de mais importante aí na rodada da última noite da NBA. Vamos começar com uma vitória que a gente não esperava, né? Vitória do Washington Wizards em cima do Dallas Mavericks. O Washington Wizards, apesar de que tá muito bem já nesse começo de temporada, tá em sexto lugar da Conferência Leste, contra o Dallas Mavericks, que tá em sétimo da Conferência Oeste. Apesar do Wizards estar melhor na sua Conferência do que o Dallas, a gente não espera, né, uma vitória do Washington Wizards em cima do Dallas Mavericks. Ainda mais o Dallas, que tava com o Luka, nove jogos aí acima de 30 pontos. No último jogo ele fez menos, mas ele já tinha batido um recorde, né, de muitos jogos aí acima da casa de 30 pontos para um jogador tão jovem. E por causa disso a gente não esperava essa vitória do Wizards. Ainda mais um Wizards desfalcado. O Wizards não teve na partida o Bradley Bill e o Tristan Sporzinhas. Tudo bem que do lado do Mavis a gente não teve o Christian Wood, que é um cara que chegou pra essa temporada e tá fazendo uma dupla com o Luka muito boa. Mesmo dentro desse desfalque, esperávamos uma vitória do Mavis. E pros destaques aí dessa partida, a gente teve o Luka, não fez 30 pontos, mas ele teve uma ótima partida. Mas quem foi o pontuador aí, o scorer do Mavis, foi o Spencer de um ira e com 33 pontos. E do lado do Wizards, quem brilhou? Na foto do Bradley Bill e do Porziggins, quem brilhou foi o Caio Kuzma, que fez 36 pontos, pegou 11 rebotes, 53% de aproveitamento nos arremessos de quadra, e ele fez 5 bolas de 3. O Kuzma jogou muito nessa partida. E teve um jogo nessa rodada que foi pra prorrogação. E adivinha de quem que foi o jogo? Tinha que ser do Miami Heat, né, pra passar sufoco aqui no torcedor do time de Miami. Miami Heat pelo menos venceu, né? Foi prorrogação, deu sufoco, mas venceu. Miami Heat vence o Charlotte Hornets de 117 a 112. Mesmo com essa vitória, e já a gente vai falar do ótimo jogo do Butter, mesmo com essa vitória, o Miami Heat ainda tá mal na temporada, 12º só, lugar da Conferência Leste. E esse jogo foi contra o Hornets, que também tá muito mal e decepcionando. O Hornets tá em último, 15º do Leste. Cara, quem que ia imaginar que Hornets ia estar em último, e Miami ia estar em 12º do Leste. Ninguém ia imaginar isso no começo da temporada. Os destaques aí, a gente teve o Kelly Obre Jr. do lado do Charlotte Hornets, saindo assim na Melo Ball, o Obre Jr. de 29 pontos. E do lado do nosso Miami Heat, Jimmy Bucket, Jimmy Butler jogando muito bem, 35 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, 57% de aproveito nos arremessos de quadra. Destruiu o Butler. De outros resultados aí dessa rodada, a gente teve a vitória do Atlanta Hawks, que tá muito bem, de 104 a 95, em cima do Philadelphia 76ers. O Atlanta Hawks, que tá em quarto no Leste, o jogo começando muito bem a temporada da NBA. E o 76ers, que assim como o Miami, tá decepcionando 11º lugar da sua conferência, da conferência do Miami e do Hawks também, né? Conferência Leste. Outros resultados aí dessa partida, a gente teve a vitória do Atlanta Hawks, com esse 104 a 95, pra cima do Philadelphia 76ers. Um jogo muito bom de Trey Young e a gente poderia falar que foi uma surpresa essa vitória do Hawks, mas o Hawks já tá surpreendendo nesse começo de temporada, já que eles estão na quarta posição contra o 76ers, que tá em 11º, assim como o Miami Heat, tá decepcionando o Philadelphia. Nessa partida, os destaques ali foram Trey Young e Embiid, com 26 pontos cada um, lembrando que o James Harden não jogou pro Philadelphia. E o outro jogo aí que a gente teve foi a vitória do Portland Trailblazers, em cima do New Orleans Pelicans, de 106 a 95. O Portland surpreendendo em 2º lugar aí da Conferência Oeste, contra um Pelicans que tá no lugar ali onde eu já esperava, tá em 8º da Conferência Oeste. E uma vitória do Portland, mesmo sem o Damian Lillard e sem o Nurkic, com um ótimo, ótimo jogo de Jeremy Grant. Jeremy Grant vem jogando muito no Portland. E do lado do Pelicans, ótimo jogo do Zion. Uma pontuação muito alta e muita dominância do que a gente já espera do Zion, né? E agora vamos falar de lesões. Ontem o jornalista da NBA, Shams Charania, anunciou aí no seu Twitter, no seu Instagram, que Lebron James está com uma lesão no adutor. E ele vai ser avaliado diariamente agora. Parece ser uma lesão teoricamente leve, porque ele vai ser reavaliado todo dia. Mas provavelmente o Lebron perca o próximo jogo do Lakers e talvez ele volte só no início da próxima semana. E é lógico, né, que ter lesão não é bom, mas o Lebron vai ficar um pouco ali recluso, vamos dizer assim. E é bom pra ele pensar aí, pra ele dar uma refletida, porque o Lebron vem errando muito arremesso ultimamente. Apesar de ótimas pontuações, vem errando bastante arremesso. E esse time do Lakers também, né, deve estar deixando o Lebron de cabeça quente, viu? Deve estar tenso esse Lakers. E pra gente fechar nosso resumo da rodada NBA aqui, vamos de notícias, né? Ontem a NBA anunciou aí as camisas City Edition pra temporada de 2023. Ou seja, os 30 times da NBA anunciaram quais vão ser os seus uniformes de homenagem a cada cidade que eles fazem parte pra essa próxima temporada. E uma outra notícia é que a novela, né, eu ia falar história, mas é a novela Cary Irving. O comissário da NBA, Adam Silver, nos últimos dias, se reuniu com o Cary Irving e teve uma conversa com ele sobre toda aquela história que a gente vem falando aqui no Rebodank, do link que ele compartilhou antes semita, da suspensão do Nets, dos termos que o Nets mandou pra ele, pra ele voltar. E o Adam Silver, o Shams Charania, que é o repórter, né, falou que essa conversa entre Cary Irving e o comissário da NBA foi muito boa, evoluiu alguns pontos e eles estão encontrando um caminho pra volta do Cary Irving pro Brooklyn Nets e pra NBA, obviamente. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like. Não se esqueça de ver aqui embaixo. você segue, se você tá inscrito no Rebodank, clica aqui pra se inscrever pra não perder nada de NBA do Rebodank. Então é isso, valeu, falou!